O primeiro-ministro apelou a Zovem Sira do Criapaz na Estabilidade durante a visita a Papa Francisco, Maia, Timor-Leste. O primeiro-ministro apelou a Zovem Sira do Criapaz na Estabilidade durante a visita a Papa, Maia, Timor-Leste. A Zovem Sira do Criapaz na Estabilidade durante a visita a Papa, Maia, Timor-Leste. A Nessã Há Tudona durante a festa comemoração de Tínan, Rolos e São Lima, Consulta Popular. E o segundo-ministro apelou-se a Papa, Maia, Man O que é? O Papa, o Mãe e o Todo o Mundo, da Liga do Tânca, o Raio do Né, a cara de paz, a cara de desenvolvimento. Xanana Moss informa que o Governo se facilita o transporte a toda a peregrina no Ciro, no seu município, a Tumaitili, onde participa a Missa Solene e a Tassitolo. A carreta, o transporte a Né, não é bem a minha torreia, não é a minha rede da Gona. A gente tem que sair na Né, lá tem mais o look, a carreta, fila, mas muito com a carreta, se deve ver o que é que não está, fila, falo outro, vai, lori, falo o balcão na Né, fila, falo, lori, mas não é tudo, Né. O senhor vai soar, Né, a carreta precisa de carreta, o senhor vai ajudar, lori, também, vamos na reunião, lori, tu, mãe, aí na reunião, a carreta, o senhor vai, lori, mãe, lori, mãe, lori, mãe, aí lemos, tu, nem sabe como vici, a remera como um, mais lós, que era, nem o outro, serviço de uma casa. Nedao Né, Papa Iaona, Jakarta, Indonésia, onde há uma visita pastoral no Estado, não se sai Rússia, Jakarta, e a loron, nem, onde continua, falo, iba, Papua, Nova Guiné. Tuira Zena, Né, Bemaquia, Papa, Badala, Atosrua, nenu, lori, siné, né, se esta dia, e a Timor-Leste, durante o Loro Antolo, se ela encontrou o Estado, o Presidente da República, Zona Muzorta, se a sorumalo, labarico, deficiência e orfanato alma, se a sorumalo, o padre, nenu, lori, sinualo, rússia, congregação jesuíta. Além de, né, amo Papa, rússia, nação argentina, nemos, se a sorumalo, o padre, padre, madre, diácono, sinarista, no catequista syra, e a igreja, a catedral dele, se a sorumalo, o representante, a juventude católico, rússia, o César Tolo, e a César Tolo, no presídio, missa, solene, e a Tassi Tolo, e a loron, sanulo, fulerné, tukuhat, obalu, lorraic. Agostinho da Costa, GMN. Agostinho da Costa, GMN.